Música 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 Tu n'as un seul instant ce qu'on peut ressentir si tu... Maman, peux-tu me laisser seul un instant? Non... Oh mon amour, je suis désolée, j'ai été maladroite. Excuse-moi, ça va aller ok? Ça va... Dis-moi mon copain, si on te demandait de poser le grand maître, accepteras-tu? Je vais t'acheter des médicaments, c'est compris? Depuis que je souffre, c'est maintenant que tu as trouvé le temps de m'assister. Il y a encore quoi? Jeannou ne sera pas au funérail. Pourquoi ça? Il me sort une histoire selon laquelle il sera en mission. Je fais ce que mon coeur me leur donne. Je sauve père, je sauve mère. Et si vous, mes parents, n'avez jamais connu l'amour? Je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. Bonjour chérie. Bonjour chérie. Jouche-toi! Qu'est-ce que tu fais à côté de mon téléphone? Chérie, j'ai failli avoir une attaque. Qu'est-ce que tu fais à côté de mon téléphone? Je l'ai entendu sonner et je... Oui, tu voulais décrocher pour savoir aussi qui appelle. Non, ce n'était pas dans mon intention. Tu racontes! Si! Oui, allo? Oui, j'arrive, j'arrive. Ok, j'arrive. Ok, je ne vais pas s'éteindre. Ok, je ne vais pas s'éteindre. Ok, j'ai pas de m'attache. Onde você vive? Você é um grande homem, porque você entra e entra como você quiser. Você tem o que é sensualmente de mamãe. Étonnant, não é? Eu não quero falar com alguém aqui. Deixa-me olhar o cenário que acontece. Mas você tem que sair para bem olhar. Eu prefiro essa posição. Você não tem muita vontade. Você é um adolescente de 15 anos. Silvia... Arrête-me tes bêtises, senão isso vai te degradar entre você e eu. Isso não são que des conneries. Isso não é bem o que você faz lá. Ah bom? Você me faz a moral. Você pode repartir como você veio. Justo, eu vim tomar esse paninho. Mas eu te recomendo de fugir antes de você entrar aqui. Você diz assim, eu te toquei. Você pode não beber com os medicamentos que você achetez. Suíça. Você pode beber no medício que eu achetou isso. Você pode beber com o medicamentos que você achetez? Ei, chéri! Então, tudo bem aqui? Sim, muito bem. Rihanna? Sim, maman. Serre uma biira para o marido. É como se fosse já feito. Vamos lá. Obrigada, chéri. Eu te engano. Meu filho, não é o marido? Oh maman, não lhe embate com isso. Ele veio chegar e precisa de se rafraichir. Como vai, madame? Ela vai bem. E como ele se chama? Maman, não se preocupe com isso, não se preocupe. Perdão, Madeline é completamente folle. Não, não é nada. A sua saúde. Não é nada. Chéri, me dá uma segunda, eu estou. Então, Jano, você disse algo que não tivesse? E por que você não chegou aqui? Eu estava no bureau, eu tinha muitos dossiês à jurir. Ah bom? Se fosse Rihanna, você teria feito isso? Porque eu não sou importante. Não, não, não. Você é importante. A meus olhos, você é a mãe da minha mulher. Bom, agora eu vou fazer tudo para me atraper. Ahahahah! Eu tenho alguma coisa errada? Vocês são muito bem. Ah, meu irmão. Você é remerciado? Sim, mãe. Este homem é único em seu jeito. A mulher que se prende um mario não vai... Não vai... Não vai... Eu sei, mãe. Mas você precisa entender algo. Cada pessoa é único em seu jeito. Isso significa? Ele não é só a lido. E não sei porque você não faz isso. A mulher que se prende um mario não vai... Não vai... Não, não vai. Não vai, mãe. É ruim se eu falar de seu bem feito, mãe. Sim. Eu não gosto quando o senhor vem aqui todos os dias. Isso não é normal. Mas eu não gosto de ver. E por quê? Porque ele parece alguém que visse algo, mãe. Ele só quer ser gentil com nós. Sois um pouco gentil com ele... E você verá que ele é bem, mãe. Mã... Não precisa ser gentil com alguém... Então, para saber quem ele é... Isso suffit! Eu não quero que você me faça um... Eu não sei... Eu sou desolada, mãe. Eu tenho que terminar meu trabalho. Eu tenho que terminar meu trabalho. Eu tenho que terminar meu trabalho. Eu acho que... Eu acho que isso vai agora. Obrigado. Mas... Mas... O que você fez assim? O que você fez assim? É meu coração que me lhe recomendou. O coração? Votre artes... Um homem não deve se deixar guider pelo coração Quem diz coração Diz passion Sentimento L'home é a razão E ele deve se deixar guider pelo pensamento E a lógica em ele Wow Tu entendes me fazer um curso de filosofia? Não, Votre artes... Não é um curso de filosofia Eu quero apenas te ajudar Você tenta apenas me ajudar? Mas posso me entender? Ninguém pode sentir o sentimento que eu sinto agora É isso de minha falta se eu amarei de Anani? O reino e reino não me amam? Não, Votre artes... Eles tentam apenas encontrar o que é bom para você Ninguém pode me entender E você sabe por quê? Eles nunca ressentiram isso Mas... Votre artes... Eu prefiro que... Eu vou te ver agora E você sabe onde me encontrar E eu vou te ver agora Não vou te ver com a ver Verá Não vou te ver com a ver Mas... Não vou te ver com a ver E eu vou te ver com a ver Mocha? Papa? Bem, você sabe o que espera as filhas que não pensam jamais ir à um marido? Não, papá. Sois ela vira maitra, e quem diz maitra, diz joia. E eu devo te dizer, toda mulher, todo o longo da vida, é chamada a responder a três perguntas. Bem, eu sou a filha de quem? Eu sou a filha de quem? E, enfim, eu sou a mãe de quem? Oh, papá, que é bom a ouvir! Bem, sim, você deveria pensar também, minha poupa. Sim, papá, é uma boa ideia, mas eu não vou terminar com a formação. Não, isso não me dá para pensar, minha filha. Bom, você quer se tornar a maitra dos homens, ou seja, o jogo dos homens. Papá! Minha filha! Bom! Bom, pago minha filha em mim, por nós que há shamira, para parar a-la de muito suceder desseégémoni, porque em que o pai e o Verantwortung dizem-me mãe, eu me sento fragilizada. Anani? Anani, o Prince vai te ver. Sim, Griot? Quanto é entre Anani e você? Ah! Não há nada. Não há nada, e você está causando? De qual você fala? Ah, justamente! É o Prince que me envoia vir e lhe disse que ele queria l'avoir. Vai lhe pedir de lhe excusa e que o rei precisa de seu serviço. Eu entendi. Eu entendi. Há várias semanas que eu não fui em Arsion. Ok, então você me envoia em Arsion? Ok. Em Arsion Vou, vou! Honorable! A particularidade, eu me fiqu瞑ite que você queria me ver! Exacto! Assis-toi! Não, eu sou a leste. Ok... Se eu te chamar, eu vou te dizer que eu sou o monarque deste roya. O que significa monarque? Éter monarque significa que eu sou o proprietário de todas as riquezas deste roya. Isso é bom. Você não será indiferente à esta riqueza que será sua quando você será a nova reina. Por que você vive se você não tem uma ambição? Minha ambição repõe sobre o meuarqueiro. É meu amor de todas as riquezas. É um sacrilégio de amar alguém de todas as riquezas. Que Deus devemos amar assim. Meu reino! Não tenho me commissionar? Claro que você comprou minha oldesça é. Que tal ela é? É é justamente por que sou a vôrha a alta. Ao momento que eu queria lhe enviar o seu mensagem, o notável Yonan veio com o mensagem do roi. Se eu compreende bem, ela solicitou o mensagem do roi. Meu prince, nós sabemos todos que ela trabalha para o roi. E então? Votre Altesse, para minha parte, eu acho que ela escolhe ir para o compartimento do roi, pois ela ainda estava em serviço. MEN NÃO! 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 Ele me falou sobre o casamento. O que ele te disse? Que eu pensei-me. O que você responde-te? Que eu pensei-me, mas depois da minha formação. Você pensa que ele fez mal de te falar disso? Olha-me sua cabeça de coxão. Isso faz parte da tradição. Passa-me à la cuvette. Essas histórias onde o respeito de logica não é. Não é uma discretação. Eu não posso respeitar essas coisas. Você deve respeitar isso. Isso faz parte da família. Então eu vivo para a família. Você vai me dar uma cuvette ou não? Mãe, eu vou te dar uma. Mas antes, eu vou te dizer que... Você me testa. Depois que eu te pedi... Mokam! Mokam, vem aqui! Eu não sei. Vocês escolheramniam aب? Nós devemos ter os olhos para ouvir e ouvir e ouvir e ouvir, e não... Para orar a sua cabeça. Exatamente, Sa Majesté. Então... O que vocês ouviram e ouvirão? Vocês não viram nada. Mas vocês entendem que há uma nova rainha no mundo. Vocês ouviram muito bem. Há uma nova rainha no mundo. Sua Majesté, saber quem será a nova rainha? Ah... Tanook, eu quero fazer uma surpresa para todos. Sua Majesté, Senhor... A sua decisão de tomar uma nova rainha respeita os canons do nosso reino? Ou você quer chegar? Eu quero dizer que há canons do nosso reino que ninguém deve violar. Tanook... Sua Majesté. 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 Então... Não há um canão infeliz. Tchau. Sua Majesté. Sua Majesté. Sua Majesté. Tchau, tchau. Tchau, tchau.